Gravation, Gravation, cadê vocês? Deixa eu ver em downloads, foi a Descolonização da África. A gente estava na Guerra de Ruanda, né? Isso, Guerra Civil em Ruanda. Isso mesmo. Então, bom dia, Edmar, bom dia para os meus caros colegas. Então, como a gente parou ontem, eu vou continuar falando sobre a Guerra Civil em Ruanda. Vou retomar aqui um pouco. A gente estava falando sobre os impactos do neocolonialismo e do imperialismo lá na África. E eu tinha começado a falar sobre um dos casos mais notáveis de massacres que tinha acontecido. E é o que eu vou detalhar agora, que foi a Guerra Civil em Ruanda. A Ruanda era um país pequenininho lá da África, que ficou localizado na porção centro-oriental, que sempre foi habitado por três etnias, três povos, que eram os Hutus e os Tutsis, que eram a maioria da população, e os Tutsis, que eram uma parte pequena. Então, a gente não vai dar muita importância agora. Apesar da colonização dos europeus em Ruanda, a rivalidade entre os Hutus e os Tutsis sempre foi existente. Mas, no período de dominação dos europeus, isso se tornou mais visível e ficou mais acentuado. Depois que os europeus resolveram fazer a partilha da África e colonizar realmente os países africanos, a rivalidade entre esses dois grupos ficou muito maior do que antes. E os primeiros colonizadores que tiveram na região de Ruanda foram os alemães, no final do século XIX. Esses colonizadores estabeleceram uma certa forma de parceria com os Tutsis, que eram um dos povos que eram rivais lá em Ruanda. E aí esses Tutsis tinham certos privilégios. Eles tinham cargos da administração colonial e sempre eram privilegiados pelos colonizadores alemães. E qual que era o motivo disso? Os europeus consideravam os Tutsis mais europeizados. Por quê? Eles tinham uns traços do rosto mais fino, uma pele mais clara, o que a gente não percebe com muita frequência nos povos africanos. E por isso eles foram caracterizados como superiores nessa população de Ruanda. E com o processo de descolonização da África, que foi lá para a década de 50, os movimentos independentistas ficaram muito famosos, ganharam muita força no país. Em grande parte, os movimentos eram liderados pelo grupo oposto aos Tutsis, que eram os Tutsis, que eles queriam finalmente acabar com os privilégios do povo contrário e, óbvio, né, ganhar, garantir a independência. Pode passar, Edson, por favor. Já passei, viu? Bom, agora passou para mim. A Guerra Civil ficou, assim, em seu auge em 1990, quando os Tutsis começaram um ataque contra o governo, né? E aí, depois, eles utilizaram uma milícia armada que foi mais ou menos organizada entre os refugiados que estavam instalados em Uganda, que era um país vizinho. Esse grupo de milícia armada e de Tutsis que resolveram fazer um ataque ficou mais famoso, né, porque era conhecido como FPR, que significava Frente Patriótica de Ruanda. E o objetivo principal era retirar, realmente, o poder dos Tutsis e acabar com esse governo e permitir, né, que os refugiados que estavam em Uganda pudessem voltar para o país natal deles. E um dos casos que ficou mais famosos dentro dessa Guerra Civil foi o caso com o então presidente de Ruanda, que era o Juvedal Abiarimana, que tinha assumido o controle de Ruanda depois de um golpe militar. E aí, ele continuou perseguindo os Tutsis, assim como os outros colonizadores faziam. E ele liderava um governo extremamente corrupto e ele era muito ditatorial. E aí, esse presidente, ele estava voltando da Tanzânia e aí, o avião dele foi atacado perto do aeroporto da capital de Ruanda e acabou que os Hutus acudaram os Tutsis de serem os responsáveis por esse ataque. E aí, isso foi, tipo, utilizado como uma causa, um pretexto para começar, de novo, aquelas brigas, os conflitos que já tinham antes. E aí, acabou que, com esses fatos, começaram a surgir ataques contra a população Tutsi e, depois de 100 dias que o presidente morreu, os extremistas tomaram o poder. E aí, acabou que aconteceu esse massacre, que é um famoso massacre de Ruanda, que cerca de um milhão de Tutsis tenham sido mortos. Pode passar, por favor, Edmar. Inclusive, tem um fotógrafo mineiro chamado Sebastião Salgado. Ele foi até Ruanda e ele fez uma série de fotos lá do desespero da população. É muito triste, viu? E tem um filme também, que eu, obviamente, já mencionei aqui 200 vezes. Agora, eu falo um pouquinho sobre o pan-africanismo. Depois, entre o período que estava tendo muita guerra em todo o continente africano, boa parte da população se sensibilizou com a quantidade de guerra, a quantidade de mortos e de violência que estava tendo. E ficou popular uma ideia de que os africanos eram mais semelhantes entre si do que diferentes. E isso gerou uma ideia nova, que era o pan-africanismo. Eles perceberam que praticamente o continente inteiro tinha sido colonizado pelos europeus de forma muito violenta e nada pacífica. Então, eles ficaram sensibilizados e começaram a compartilhar dessa ideia que era o pan-africanismo. Que era uma ideia que reunia a identidade do povo africano e queria acabar com o invasor europeu. Que era uma ideia comum entre todos os africanos. Um dos líderes mais famosos e que ficaram mais conhecidos, que ficou mais conhecido do pan-africanismo, foi esse americano, que era o do Boá. E ele ficou muito famoso porque ele escrevia sobre os acontecimentos da África nesse período, sobre as questões raciais. E ele apoiava a independência do continente africano. Pode clicar aí, Edmar. Bandeirinha. Aí eu coloquei a bandeira. Pode clicar mais uma vez. E depois mais uma. Essa aqui é a bandeira do pan-africanismo e ela representa com a cor vermelha o sangue, a cor preta o polo negro africano e a cor verde a natureza da África, que era muito prominente. Pode passar, Edmar. Parece a bandeira do Quênia. É, parece mesmo. Agora eu vou falar sobre o Apartheid. O Apartheid ficou um pouco mais conhecido. Tenho certeza que alguns de vocês já devem conhecer ou já ouviram falar que era uma política racial que foi plantada inicialmente na África do Sul. A África do Sul sempre foi, depois da colonização, sempre ficou conhecida como um dos países mais desenvolvidos do continente porque foi muito colonizado e acabaram que ficaram várias pessoas europeias brancas na África do Sul, o que gerou uma população mais insigenada do que o resto do continente. De acordo com esse regime, os únicos que tinham direito a voto, ou seja, eles detinham todo o poder político e econômico, eram os brancos, apesar de a maioria da população ainda ser negra. E essa maioria ainda era obrigada a obedecer rigorosamente a legislação separatista que dividia a população entre a maioria que era negra e a minoria que era branca. O que essa política racial fazia? Ela impedia que os negros votassem, proibia que eles adquirissem terras na maior parte da África do Sul, ou seja, isso obrigava eles a viver em zonas segregadas, que foi conhecido depois como uma espécie de confinamento geográfico. Outra coisa que era proibida era casamento e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias, não eram nem sexos. Depois, o apartheid começou a ser bastante questionado, e começou a ter uma oposição ao apartheid. E se tornou mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, para ficar mais fácil o CNA, que era uma organização negra, lançou umas obediências, começaram a protestar e a questionar essa política racial. E aí, dez anos depois, que começaram as oposições de forma mais intensa, a polícia matou 67 negros que estavam manifestando. E esse massacre de negros ficou conhecido como Massacre de Sharperville. E ele provocou muitos protestos em todo o mundo, que é uma coisa similar ao que está acontecendo agora, nos dias atuais, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos. E como consequência, a CNA, que é o Congresso Nacional Africano, foi declarada ilegal e o líder, que era o Nelson Mandela, foi preso e ele foi condenado à prisão perpétua. Deixa eu te passar, Edmar. Tadinho. Pois é. Agora passou pra... depois que acabou o Império Português na África e que o governo, que era de minoria branca, caiu na Rodésia, que atualmente é o Zimbábue, o domínio, as pessoas brancas, que dominavam em todos os aspectos da população negra nos países, entrou em crise. já que os governos de minoria branca tinham caído, a população não se sentia mais motivada e, de certa forma, não podia mais ter o direito de se impor e ser superior ao resto da população. E, por isso, as manifestações contra o Apartheid ficaram mais intensas, mais populares, e elas não acabaram por aí. Depois de 1989, entrou um novo presidente e várias mudanças ocorreram na África do Sul. Em 1990, o Nelson Mandela, que estava preso e condenado à prisão perpétua, ele foi libertado e o CNA recuperou a legalidade, ou seja, o Congresso Nacional Africano, que tinha sido considerado ilegal, agora não era mais. Pelo o Clerc, que era o novo presidente, e ele revogou as leis raciais e começou a conversar com o CNA, começou a querer entender como é que funcionava, para que servia, quais eram os objetivos, e, com isso, a sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos, ou seja, 69% dos eleitores que eram brancos votaram pelo fim do Apartheid. E isso, na época, já foi visto como uma grande conquista, porque 69% apenas da população branca votou pelo fim do Apartheid. Então, isso foi bastante relevante na época. o Clerc, que era o presidente, e o Mandela ganharam o prêmio Nobel da Paz. E, depois de um ano, o Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul na primeira vez que as eleições tinham representantes negros. Depois disso, o Parlamento da África do Sul aprovou uma lei que chamava Lei de Direitos sobre a Terra que devolvia as propriedades às famílias negras que foram afetadas por aquela lei de 1913 que eu falei antes, que tinha dado 87% do território à população branca. E aqui tem algumas fotos. A primeira foto é dos protestos contra o Apartheid e a segunda foto é uma foto do Nelson Mandela. Pode passar, Edmar. E é só isso, mas eu queria comentar um pouco sobre aquilo que o Edmar falou ontem, que é uma curiosidade do que está acontecendo atualmente no mundo, que são os protestos do George Floyd, que eu tenho certeza que todo mundo já está vendo e está bastante a parte da situação, mas estão acontecendo algumas coisas que não estão sendo tão mostradas assim pela mídia e o que isso gera? A gente não está conhecendo tanto sobre esses fatos. E o que eu quero comentar agora é que, não sei se vocês lembram, que eu tinha falado sobre o rei Leopoldo II da Bélgica, que ele tinha criado mais ou menos a conferência para desenvolver a partilha da África e ele colonizou o Congo belga, que atualmente só conhece como o Congo. E nesse país ainda existem estátuas de Leopoldo II que foi o colonizador. E atualmente com esses protestos pela morte do George Floyd, muita gente na Bélgica está querendo que essas estátuas do Leopoldo II sejam destruídas. E o que chamou mais atenção na mídia foi um jovem de 14 anos que criou uma petição online para fazer com que essas estátuas de Leopoldo II na Bélgica sejam destruídas. E uma coisa que chamou muito a atenção foi essa fala dele que eu vou citar agora. Abre aspas. para mim quando você coloca uma estátua de Hitler em Berlim é como colocar uma estátua de Leopoldo em Bruxelas. E isso ficou muito popular na mídia porque é uma frase de bastante efeito. E é uma coisa que está bastante relacionada com o que aconteceu agora nos Estados Unidos e com essa apresentação que eu falei aqui agora. E isso tudo foi gerado principalmente pelos protestos do George Floyd e porque o príncipe Lourenço que é da família real belga ele deu uma declaração que apoiava o Leopoldo II e a população ficou muito revoltada e acabou acarretando nesses protestos para destruírem as estátuas do Leopoldo II. E se vocês puderem depois pesquisar sobre o assunto é muito legal e é só isso. Obrigada gente saudades de todos. Muito bem Raquel nós temos essa situação a questão derrubada parabéns primeiro eu já estava empolgando aqui com o assunto mas é o seguinte a destruição de estátuas é uma coisa bastante recorrente na história principalmente do século 19 para cá por exemplo quando os Estados Unidos invadem o Iraque a partir de 2003 e eles conseguem depois de um tempo não é imediato mas depois de um tempo eles conseguem chegar até Bagdá em Bagdá tinha uma estátua enorme do Saddam Hussein então um dos pontos mais emblemáticos da derrubada do governo de Saddam Hussein é a derrubada da sua estátua isso é um fato um outro fato é quando por exemplo acaba a União Soviética e aí logo depois na verdade no governo do Stalin muitas das estados de Stalin são derrubadas por causa da constatação dos crimes que ele fazia enfim mas depois do fim da União Soviética muitas estados do Lenin do Marx e do Engels são derrubadas também só que até hoje algumas estátuas do Lenin estão presentes em vários lugares da Rússia até da Ucrânia também mas só que não é tão fácil encontrar quando era antigamente porque era onipresente o Lenin estava em todos os cantos se abrisse a porta do seu guarda-roupo o Lenin ia estar lá mas enfim mas a derrubada de estátuas geralmente acontece num momento revolucionário porque o novo governo a nova ordem política quer destituir quer suplantar a memória anterior só que você não suplanta a memória anterior destruindo seus indícios físicos apenas a memória material ela é importante é mais do que importante ela é fundamental mas a memória material ela é preservada não obstante a derrubada dos das estátuas as pessoas não vão esquecer quem Leopoldo II foi absolutamente mas a gente vai entender como que mesmo Leopoldo II fazendo verdadeira chacina um etnocídio absurdo como ele fez na África no Congo matando milhões de pessoas como que ao preservar aquela homenagem que é feita a ele diz muito de um estado em determinado período a permanência da estátua é um evento histórico a derrubada da estátua também é um evento histórico e tem muitos significados implicados ali então quando se derruba por exemplo essas estátuas aquela cena que a Raquel estava narrando a galera foi lá na Inglaterra onde que foi aquele evento mesmo foi na Holanda foi na Inglaterra foi na Bélgica eles derrubaram a estátua jogaram no Rio agora eu me esqueci mas aquele cara é o inglês é um britânico aquele cara que estava representado naquela estátua ele é um cara que com o dinheiro do tráfico negreiro ele financiou a construção de hospital de casa para órfãos não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá você fala cara um cara era bom bem ele era bom para um grupo e para que este grupo fosse beneficiado mesmo pessoas pobres um outro grupo tinha que ser morto então que lógica é essa que legitima a bondade baseado no sangue de muitos então essas são as questões para a gente pensar toda e qualquer tentativa de implementação de uma memória carrega atrás interesses conflitos ideologias não há neutralidade na história infelizmente ou felizmente a Ana Laura está aí Oi bom dia bom dia bom dia você quer que eu passe os slides para você eu estou com ele que é aberto eu posso tentar pode pode tentar compartilhar então está rolando rolou certinho pera para mim não abriu ainda não para mim tem uma tela tipo branca e cinza para você abriu tudo para mim até aqui grupo terrorista Ana Laura Albernaz Botinha Antunes ai Jesus é é dia de nada para mim tá no texto não você não está vendo nada não é não dá um dá um dá um atrasozinho quer que eu compartilhe então vocês estão vendo bom bom dia a todos bom dia de mar hoje eu vou apresentar sobre grupos terroristas pode passar demora um pouquinho tá aí só aguarda uns 5 segundos talvez o primeiro grupo é o talibã então pode passar então o talibã é um grupo fundamentalista e nacionalista islâmico que ele se difundiu no pagustão e no afegistão a partir de 1994 ele dominou cerca de 3 quartos do afegistão em 5 anos e ele ganhou bastante força o governo talibã foi reconhecido apenas por 3 países que foram os emirados árabes árabe saudita e o palestão e ele já possuiu 3 líderes no total o mohammed omar o akhtar mohammed e o malawi não sei como que pronuncia eu também né pode passar então durante a invasão soviética no afegistão os estados unidos através da operação ciclone armou alguns civis do afegistão e entre 1987 e 1988 os serviços secretos do paquistão e a CIA operavam juntas armando as milícias que combatiam as tropas soviéticas ou seja os Estados Unidos armou todo mundo e ajudou treinou todo mundo lá cerca de 90 mil afegões incluindo o principal líder foram treinados pelo exército do paquistão durante a década de 1980 e depois de vários grupos de resistência contra a ocupação soviética tomaram Cabu em 1992 houve um agravamento das lutas internas e a guerra civil então o início do movimento mesmo só foi em 1994 quando 50 estudantes muçulmanos eles estavam muito insatisfeitos com o caos que estava no país e eles reuniram com as duas principais figuras que eram o Mullah Abu Abdul e o Mohammed Omar e eles tiveram a ideia de desarmar toda a população e acabar com os crimes e estabelecer na paz e eles nomearam o Mohammed Omar como principal líder e assim foi o começo desse grupo a população estava exausta das guerras internas então o grupo ganhou bastante força e bastante adeptos ao movimento pode passar então quando o Talibã surgiu ele tinha como objetivo restaurar a paz e a segurança no país que era marcado pela guerra civil e eles também pretendiam impor a Sharia que é uma lei islâmica com o tempo as motivações levaram a cometer diversos crimes que foram questionáveis por quem nos apoiavam como execuções públicas proibição de toda influência ocidental e proibição do cinema música televisão e obrigatoriedade do uso da burka por mulheres e proibição das meninas irem para as escolas hoje em dia o Talibã as ações do Talibã são passadas na repercussão do território em expulsar os Estados Unidos e a OTAN do país ou seja os Estados Unidos foi lá eles deu armas deu dinheiro e eles estão com ódio dos Estados Unidos todos eles assim todos os grupos eles tem ódio dos países ocidentais o Afeganistão é um país muito peculiar porque ele fica no meio ali da Europa central da Ásia Central e ele é rodeado de montanhas então por causa da composição geográfica é muito difícil entrar no país a Rússia antes de ser União Soviética a Rússia no final do século XIX tentou invadir sem sucesso a Rússia queria aumentar o seu império era um império né era um conglomerado de países não conseguiu e depois a União Soviética empreendeu uma guerra horrorosa aliás a campanha soviética no Afeganistão ajudou a contribuir para o colapso da União Soviética porque eles gastaram muito dinheiro morreram muitos soldados e não foram bem sucedidos e aí o grande tiro no pé os Estados Unidos vêm ajudam os afegãos a conquistarem a resistirem contra a União Soviética e aí no final das contas o grupo armado pelos Estados Unidos se torna um grande grupo terrorista que inclusive vai ser responsável por ações que vão danificar embaixadas americanas e também vai eleger um dos piores inimigos dos Estados Unidos na história recente que foi o Osama Bin Laden então no Talibã no poder o Talibã foi acusado de violar os direitos humanos com a imposição da estrita lei Sharia que é a lei lá islâmica que eles interpretam o Corão de forma assim é tipo muito ao pé da letra e isso é uma coisa muito é que se torna uma coisa pesada para a população eles realizavam execuções públicas e às vezes por apedrejamento de mulheres acusadas de adultério e amputavam a mão de pessoas reconhecidas por roubo as mulheres foram despojadas de todos os direitos fundamentais e eram obrigadas a permanecer trancadas em suas casas e proibidas de trabalhar ou seja elas perderam todos os seus direitos e os homens eram obrigados a deixar a barba crescer e seguir rigorosamente a prática religiosa seguir o Corão e proibidas de todas as formas de lazer como eu tinha falado e em 2001 o Talibã causou indignação na internacional ao destruir status de Budas de 1500 anos de idade agora a gente vai falar do atentado a Malala que é um atentado bastante famoso pode passar você olha os afegãos e uma parte do Paquistão também é assim porque eles na verdade eles têm origem indo-europeia que é mais ou menos a mesma origem dos afegãos paquistaneses e persas que estão lá no Irã eu não sou nenhum especialista em biologia mas basicamente são pessoas com pele morena clara com um olho cor de mel um olhar muito bonito sabe daquela região ali e muitos inclusive tem olho claro olho verde olho azul enfim que tem então tem uma origem semelhante porque houve os índios europeus uma galera foi ali para onde a Índia Paquistão Afeganistão e Pérsia e uma outra galera foi para a Europa mas eles basicamente tem a mesma origem é só uma curiosidade sim bom como eu já falei as mulheres foram proibidas de estudar e foram obrigadas a ficar apenas em suas casas mas a Malala não obedeceu essa ordem e aí ela criou um blog chamado Diário de uma estudante paquistanesa e ela escrevia sobre a rotina dela estudando meio que escondida e aí em 2012 quando ela tinha 15 anos os talibãs descobriram quem estava por trás desse blog porque ela não usava o próprio nome para se proteger e aí eles foram até a escola dela quando ela tinha 15 anos e deram um tiro na cabeça dela isso ficou conhecido internacionalmente e então Malala foi para o Reino Unido foi transferida imediatamente para o Reino Unido foi ajudada lá e aí ela se recuperou ela se tornou meio que um símbolo da pré-educação de mulheres no país ela luta até hoje por causa disso e ela é um símbolo conhecido internacionalmente pode fazer ela se formou esse ano eu acho que em meio a pandemia ela se formou na faculdade agora sim então a perda de poder do Talibã eles deram refúgio ao Al-Qaeda que foi o grupo do Osama Bin Laden então os Estados Unidos que tinha o Osama Bin Laden como o homem mais procurado do mundo ficou com muita raiva do Talibã e começou a combater o grupo assim começou a lutar e aí o Talibã começou a perder território então diversas pessoas que estavam nessas áreas onde eles possuíam territórios foram tendo que sair de lá porque os Estados Unidos estavam meio que chegando assim para combater eles e aí em 2018 teve uma negociação entre o grupo dos Estados Unidos e foi feito um acordo bilateral entre os governantes e assim uma trégua foi criada pode passar então o Talibã hoje em dia atua no Afeganistão e no Paquistão e tem por objetivo recuperar o controle dos territórios convencidas contra a OTAN e os governos do Paquistão e Afeganistão as táticas utilizadas para combater o grupo nos dois países são diferentes no Paquistão o governo tenta dialogar então é uma coisa assim mas na paz já no Afeganistão não no Afeganistão o exército está recebendo treinamento das forças dos Estados Unidos e da OTAN para combater o grupo pode passar Al-Qaeda passou? passei então agora a gente vai falar sobre Al-Qaeda Al-Qaeda ela é uma organização fundamentalista islâmica internacional e foi fundada em 1988 por Osama Bin Laden e vários outros combatentes da guerra soviética afegã o foco principal da Al-Qaeda no início era eles tinham como objetivo expulsar as tropas russas do território do Afeganistão e durante esse período os Estados Unidos novamente ajudavam financeiramente armavam e treinavam o exército da Al-Qaeda para eles lutarem contra os soviéticos mas algum tempo depois o principal objetivo do grupo tornou-se combater a influência ocidental nos países muçulmanos inclusive as nações que eram consideradas os países lá que eram considerados liberais demais ou seja eles queriam que todos os países lá seguissem o Corão assim muito ao pé da letra e aí com a guerra do gol e a instalação de bases militares estadunidenses na península arábica Bin Laden iniciou uma campanha contra os Estados Unidos mais uma vez o grupo que foi ajudado pelos Estados Unidos se voltou contra ele aí tem uma foto do Osama Bin Laden e uma foto no mapa onde tem onde está a atuação da Al-Qaeda hoje em dia pode passar principalmente em países muçulmanos então o grupo ele teve origem com a a partir da invasão soviética no Afeganistão no qual vários não-afegões lutadores árabes se uniram ao movimento anti-russo formado pelos Estados Unidos e Paquistão Osama Bin Laden liderou o grupo informal e se tornou uma grande agência de levantamento de fundos e recrutamento para a causa afegã eles realizaram vários conflitos e distribuíram dinheiro ou seja eles estavam conseguindo cada vez mais adeptos depois da retirada soviética do Afeganistão em 89 vários veteranos de guerra desejaram lutar novamente ou seja a paz que entre aspas ia reinar lá não aconteceu não reinou então a Al-Qaeda começou a agir eles eram fortemente contra o regime do Saddam Hussein então eles eram contra o regime do Saddam Hussein pois ele era acusado de ter tornado o Iraque em um estado totalmente laico assim Bin Laden também considerou os Estados Unidos como muito opressivos contra os muçulmanos então começou a guerra contra os Estados Unidos pode passar então Osama Bin Laden apesar de se opor ao Iraque ele não aceitava a permanência dos soldados dos Estados Unidos na região então por isso o rei o expulsou da Arábia Saudita após cinco anos no Sudão ele começou os seus primeiros atentados contra as instalações militares dos Estados Unidos e aí voltou à UFG e lá contribuiu para campos de treinamento entre os principais atentados do grupo estão uma explosão de uma van no estacionamento do World Trade Center que teve seis mortos uma explosão de um homem-bomba em um resort em Bali o ataque aéreo às Torres Gêmeas e o ataque mais recente que foi ao jornal Charlie Hebdo em Paris pode passar é o que é interessante é que a família Bin Laden é uma família milionária é uma família petrolífera eles são bilionários na verdade na Arábia Saudita e tem muitos primos e parentes do Bin Laden que moram nos Estados Unidos inclusive então a gente vai falar do atentado mais conhecido mundialmente que é o atentado às Torres Gêmeas vocês nasceram em que ano? vocês nasceram em 2003? que ano que vocês nasceram? 2002? ah tá gente do céu vocês precisam ver que choque que foi a gente estava assistindo isso pela televisão ao vivo foi uma coisa impressionante então o maior atentado terrorista do mundo ocorreu em 2001 quando os integrantes da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais nos Estados Unidos duas aeronaves foram lançadas contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e uma terceira aeronave caiu no Pentágono em Washington e a última caiu em um campo próximo à cidade de Pittsburgh o resultado do ataque foi a morte de cerca de 3 mil pessoas em um prejuízo financeiro de 90 bilhões de dólares para os Estados Unidos e a Al-Qaeda se tornou assim um grande grupo depois desse atentado esse episódio estimulou a invasão estadunidense ao Afeganistão dando início à guerra entre o grupo e o exército dos Estados Unidos e no Iraque também eles imaginam inclusive o Iraque primeiro depois tem toda a guerra do Iraque que vão lutar então a Al-Qaeda após a morte de Bin Laden perdeu força mas isso não considera o fim do grupo o líder atual é o Abim Mohamed em 2001 ele foi considerado o segundo homem mais procurado do mundo e a recompensa pela sua captura o monte é de 25 milhões e hoje a Al-Qaeda possui base em vários países da África e do Oriente Médio e ainda realiza algumas ações mas são assim menores do que eles realizavam antigamente e alguns serviços de inteligência falam que o principal objetivo da Al-Qaeda hoje em dia é recuperar toda a força que eles tinham no passado com o Osama Bin Laden não pronto então agora a gente vai falar do Boko Haram o tem um filme Tumbuktu alguma coisa assim uma cidade no norte da África em que esse grupo atua é um filme muito pesado é um filme também muito difícil de achar então vamos lá o Boko Haram é uma organização terrorista atuante na Nigéria e ele é fortemente militarizado ele tem como objetivo erradicar a ocidentalização no país e desde sua criação o grupo ficou conhecido por diversos ataques a igrejas bares e escolas o grupo surgiu na Nigéria em 2002 mas também atua em outros países como é Shadi que falou gente Shadi é Shadi Níger e Camarões e tem por objetivo também implementar a Sharia que é a lei islâmica que você precisa interpretar o Corão assim bom o grupo é classificado como radical islâmico e ele apresenta ações de características do fundamentalismo religioso eles atacam bastante cristões bom para entender como o grupo ganhou força precisa entender a situação da Nigéria então pode passar pronto aqui tem os locais de atuação do Boko Haram e a pobreza na Nigéria pode passar bom a Nigéria é o país mais populoso da África e também o maior produtor de petróleo do continente ou seja deveria ser um país extremamente rico mas não ele a Nigéria é uma nação que possui o maior grau de corrupção do mundo e por isso o dinheiro não vai a população ou seja a população é muito pobre muito carente além de ser o país campeões no nível de pobreza a população cresce cada vez mais ou seja a população é muito é muito é muito alta a quantidade né e muito pobre ou seja com isso o Boko Haram ele consegue muitos adeptos porque eles meio que dão uma qualidade de vida melhor para a população para quem adepta ele pode passar bom o grupo surgiu como uma seita fundada por Muhammad Yusuf que acreditava que a cultura ocidental era a principal razão para os males da Nigéria ou seja todos esses grupos odeiam muito a cultura ocidental ele foi criado ele foi criado e ele é muito recente e aí a atuação do grupo era dedicado a assistência social e a oposição do governo central que é marcado por muitos casos de corrupção né e o Boko Haram eles odeiam política eles já realizaram vários ataques a políticos e não deixa nenhum de seus participantes né a entrarem para a vida política ao longo do tempo o Boko Haram foi passando por diversas transformações e se tornou cada vez mais militarizando e perdeu o apoio do país porque eles começaram com ataques terroristas e aí desde a morte do principal líder que era o Muhammad em confronto armado o Boko Haram é liderado por Abubakar Shekhal que é considerado mais radical do que o seu antecessor e aí foi uma mudança assim muito extrema antes era um grupo que fazia meio que o bem na Nigéria e agora começou a fazer ataques assim totalmente violentos além de combater a cultura ocidental deixada no país como herança da colonização britânica o grupo busca também a construção de uma república islâmica e aí pode passar bom já estou terminando nesse grupo estimativas apontam que pelo menos 3 mil pessoas já foram mortas pelo grupo e quase 1 milhão já deixaram suas casas por medo da organização boa parte do grupo nigeriano já foi dominado pelo grupo levando algumas cidades a declarar estado de emergência em 2013 a versão do islã seguida por membros do grupo proíbe que os muçulmanos participem e exerçam a vida social e política além disso o Boko Haram impede que a população receba educação livre de qualquer religião e esse é um fator muito determinante pra gente entender o ator mais famoso do Boko Haram Edmar já deu aonde quem continue na próxima gente do céu nossa eu tô viajando aqui viu pensando aqui nesses grupos aqui inclusive como é que tá nesses grupos na época dessa pandemia mas aqui então tá vamos fazer o seguinte a gente continua então na quarta-feira com as apresentações então muito provavelmente a gente não vai conseguir porque ainda deixa eu ver aqui cadê vocês tem ainda ah não dá pra terminar na quarta Laura Elisa e Luísa dá pra terminar na quarta mesmo então fiquem preparados meninas preparadas meninas pra gente terminar na quarta sem problema nenhum moçada é o seguinte na pra eu tenho que fazer a postagem amanhã né pra vocês consumirem o material na segunda e aí com certeza eu vou conseguir colocar mais um vídeo lá sobre os presidentes do país esse vídeo já tá no prelo aqui então eu vou colocar pra vocês lá e vou colocar listas de atividades eu vou colocar tanto na pasta lá do Enem quanto eu vou colocar também sobre assuntos que foram apresentados tá então eu vou colocar listas eu não sei não posso não posso dar certeza se eu vou conseguir colocar o gabarito dessas listas sobre os assuntos apresentados mas na pasta do Enem eu vou colocar lista com gabarito tá então o que vai rolar pra próxima aula eu vou colocar vídeo vídeo aula sobre os presidentes do Brasil vou colocar atividade listas umas duas ou três sobre os assuntos apresentados e vou também colocar lista com gabarito lá na pasta do Enem então qualquer coisa se precisar só me chamar tá bom então um bom dia pra vocês fiquem bem fiquem saudáveis e até a próxima tchau gente valeu Edmar até a próxima tchau 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 tchau